O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, acompanhou o julgamento do plenário do Tribunal de Contas do Estado em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O representante do Ministério Público de Contas foi o primeiro a se posicionar e apresentou o parecer pela aprovação. Faço questão de ratificar o parecer do MPC que consta no processo, sugerindo a emissão de parecer prévio favorável à aprovação, em especial por conta da situação fiscal favorável do município, em virtude das ações adotadas pelo prefeito Roberto Dorner e por toda a sua gestão. Constato, Excelências, que houve superávit de execução orçamentária, superávit financeiro, há disponibilidade financeira suficiente para cumprir com restos a pagar, ou seja, com as obrigações de curto, médio e longo prazo. Todos os limites constitucionais e legais foram devidamente cumpridos na saúde, no ensino, no desenvolvimento da educação. Parabenizo, então, o prefeito e recomendo a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Sinop, exercício de 2021, é o parecer. A posição do promotor de contas foi seguida pelo relator e pelos demais conselheiros. Aprovação por unanimidade. Eu também tenho que agradecer muito a nossa equipe. Nós temos uma equipe maravilhosa, onde coloquei os nossos diretores e secretários, e estão trabalhando muito bem. Então, eu quero agradecer toda a equipe, porque sem uma equipe você não consegue fazer um trabalho bem feito. Durante o processo, os conselheiros constataram que, no período avaliado, o município de Sinop arrecadou pouco mais de R$ 750 milhões, enquanto os empenhos, as despesas pagas, somaram pouco mais de R$ 613 milhões, mantendo assim saúde financeira para o desenvolvimento de obras importantes, sem risco de paralisações inesperadas. E nós preparamos o caixa do ano passado com projetos para que esse ano fosse começado a executar as obras. E já tem muitas obras de execução, e eu espero que até o final do ano muitas delas serão entregadas. Aliás, até o ano que vem, quase todas vão ser entregadas. O parecer do Tribunal de Contas do Estado favorável à aprovação foi encaminhado agora para a Câmara de Vereadores de Sinop, que é a última entidade a avaliar as contas da gestão. Eu sei agradecer a Deus por esse trabalho. Estou me esforçando para fazer um bom trabalho para o Sinop. E o Sinop merece. É uma cidade que cresce a passos largos, e nós temos lá para fazer a diferença.